E a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto fez hoje um balanço parcial sobre as investigações no caso do tiroteio no calçadão da cidade. Até agora, quatro pessoas já foram identificadas suspeitas de participação nesse crime que terminou com a morte de um adolescente. Uma pessoa foi presa. De acordo com o delegado responsável pelo caso, quatro prisões temporárias foram decretadas. Uma pessoa foi presa. Rosinaldo Vieira dos Santos, Roberto Pereira Júnior e Anderson Daniel de Oliveira estão foragidos. A gente espera que com a divulgação das imagens de cada um deles e a identificação da sua qualificação, a gente espera que a população possa nos ajudar indicando onde eles possam ser localizados para serem presos. Rosinaldo aparece nas imagens das câmeras que registraram a ação dos criminosos fazendo os disparos em direção ao calçadão. É ele que, segundo a polícia, teria atirado e atingido o adolescente Pedro Henrique de Oliveira, que morreu no local. Já Anderson seria o assaltante que aguardava no carro para dar fuga aos comparsas. No vídeo, ele atravessa a rua e atira contra os dois guardas municipais que continuam internados em hospitais da cidade. O trabalho de investigação começou ainda no sábado, minutos depois que o crime aconteceu. Em pouco tempo, a polícia já sabia que se tratava de uma quadrilha da Baixada Santista e, por isso, duas equipes aqui da DIG foram deslocadas até lá. O veículo usado pelos bandidos foi abordado no caminho para a Baixada. Nele, estavam duas pessoas que não estiveram diretamente envolvidas na ação criminosa, mas que confessaram conhecer os outros assaltantes. No carro, foi encontrada ainda parte dos objetos roubados. As imagens devem ajudar a polícia a chegar até os criminosos e resolver, em definitivo, esse crime que chocou a cidade. A gente continua investigando, a gente está tentando identificar os demais integrantes dessa quadrilha e pedir as prisões temporárias desses outros e, também, no final do inquérito, pedir as prisões preventivas de todos.